Você conhece a Brasta? Nós oferecemos aos pacientes com talassemia acesso rápido e fácil ao melhor tratamento e qualidade de vida. A talassemia é uma anemia hereditária que na maioria das vezes pode se comportar de forma grave. A sua cura é o transplante de medula óssea, porém a maioria dos pacientes não tem um doador para esse transplante. Por isso as pessoas podem viver muito bem com qualidade de vida desde que tenha uma adesão correta ao tratamento. Por isso a Brasta se dedica a desenvolver programas para espalhar o conhecimento sobre a doença. Oferecendo um suporte psicológico, nutricional, médico e muitos outros de forma gratuita e humanizada para você. Asegurar as pessoas acessam o diagnóstico correto em tempo adequado, tratamento eficaz e qualidade de vida é o nosso propósito. Para garantir tudo isso nós contamos com a sua ajuda. Você sabia que é possível apoiar a causa sem mexer no bolso? É muito simples e vamos te ensinar o passo a passo. Passo 1, acesse seu cadastro no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br Passo 2, coloque seu CPF e a senha cadastrada no programa da Nota Fiscal Paulista. Passo 3, na aba entidade escolha doação de cupons com CPF na opção automática. Passo 4, em pesquisar entidade escolha por razão social a Abrasta ou por esse CNPJ. Passo 5, clique em pesquisar e siga para a próxima página. Passo 6, prontinho. Clique em confirmar e não esqueça de favoritar a Abrasta como sua entidade favorita clicando na estrela. Qualquer valor faz a diferença. O cafezinho do dia a dia, por exemplo, pode reverter até R$ 342,60 para Abrasta. E você ainda continua participando dos sorteios mensais de até R$ 100 mil. Por isso, se te perguntarem CPF na Nota, responda sim. Só assim sua doação será direcionada aos projetos de apoio às pessoas com talassemia. É mais fácil e rápido do que você imaginava, né? Nos siga em nossas redes sociais e espalhe para os seus amigos como é simples colaborar e ajudar a quem precisa. Viver bem faz parte do tratamento. A gente conta com você.